São Paulo apresenta oficialmente o atacante Caleri, até que enfim, depois de uma longa novela, no último dia 30, o tricolor paulista confirmou a contratação do atacante Caleri. O jogador já participou do treino com o elenco, mas sua apresentação oficial aconteceu hoje. O São Paulo se prepara para o jogo de domingo contra o Fluminense. Nossa, eu sou São Paulino nessa. E é possível que o Caleri já esteja presente e vai fazer, vou pôr o Caleri no meu time do cartório que vai fazer três. Vou colocar no meu. Certeza. O jogo vai ser agora dia 12 do nove às oito e meia no Rio de Janeiro. O Meia Benítez dispensou folga e treinou para melhorar sua condição física, Will. E a enquete aí que rolou entre a torcida, quem que eles escalariam e o trio ofensivo que ganhou foi Caleri, Rigoni e Luciano. Não sai disso mesmo. Ué, mas por que tiraram o Pablo? É, injustiça. Sabe por quê? Você sabe por que tiraram o Pablo? Você sabe por que tiraram o Pablo? Vai passar mal. Põe para fora, Will, tudo que está guardado no seu coração, na sua cabeleira. Exponha para o pessoal estar ansioso para... Queremos ouvi-lo, queremos ouvi-lo. Bom, boa noite. É uma honra estar aqui com você. Oi, até que enfim voltou, hein? Até que enfim. Palmas para mais, mais aplausos. Aê! Mais aplausos hoje. Muito bom estar aqui nessa mesa. Nessa mesa, esses dias a gente foram meses preparando o estúdio aqui. É isso aí. Graças a Deus ficou muito legal, tudo muito bom. Ah, de parabéns. Obrigado, agradeço ao Sérgio. Opa! Sem ele, meu, não teríamos estúdio. Verdade, verdade. Estamos juntos aí. Mas, agora que tudo está funcionando, o time São Paulo precisa funcionar também, né? Exatamente, exato. Chegou o Caleri, o Gabriel Neves, o galera aí com uma promessa. Esse Gabriel Neves eu não conheço. Conhece o Moderninho? Não, não. Mas, meu, me perdoem, meus amigos São Paulinos. Pega o Leite, não, não baixa o Carlyne, não. Pega o Leite, pega o Leite, pega o Leite. Não baixa o Carlyne, não. Não, Will, Will. Não, Will. Não, Will. Chora, chora. O São Paulo, esse ano... Não te engana. Já fez o que tinha que fazer. Ganhou o Paulistinha. Ganhou o Paulista. Ao listão. E é isso aí. E, por incrível que pareça, eu não sei se isso é estratégico, eu acho que não, porque é ruim para o time, o São Paulo está numa zona de desclassificação. Entendeu? Ali que nem cai, nem classifica para nada. Está com o mesmo número de pontos do Santos, 22. Critério dos empates, eles estão uma posição abaixo. Só que, pense bem, se São Paulo fica ali, ano que vem é bom, porque vai ter mais tempo para se preparar para as competições e ganhar os campeonatos. É, se bem que tem a Copa do Brasil ainda, né? Sim. Mas aí, disputa. Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, né? Porque jogar essa quantidade de campeonato aí mata os caras, meu. Pô, e o São Paulo... É, a gente vem falando isso, Will. E o São Paulo, ele tem meio time, ele não tem um time. Precisaria de dois times, né? Todo time aí que joga essa quantidade... Tem um elenco, né? E a gente vem falando bastante do Departamento Médico do São Paulo, Will. Você viu? Você vem acompanhando também. É, os jogadores... Toda hora se machucando. 65 jogadores no Departamento Médico. Mas também acho que pode ser porque o São Paulo meio que eliminou uma temporada na outra e priorizou ali, meu. O Paulista para os caras era a Copa do Mundo, velho. Sim. Os caras deram o sangue, o que tinha e o que não tinha. Ah, está colhendo agora as contusões. Só que agora a gente está... Os caras do campeonato embolado. Tem muito ponto aí. Vocês viram aí que ganhar três, quatro jogos, já joga os times lá para cima. E muito provavelmente vai se classificar aí para a Sul-Americana. E cai e não cai. Muito difícil. Tem times muito piores, então, que vão conseguir cair. É, mas eu já ouvi essa história e o time grande caiu falando isso nessa gente. O time grande não cai. Mas o São Paulo não cai. Ah, desculpa, é gigante. Na verdade, eu acho que já tem um time que já foi embora, né? Ah, a Chape, sete pontos. Infelizmente, a Chape já foi.